E o título dessa mensagem que eu tô pregando aqui pra você hoje é O Ano da Superação Enfrentando as lutas com ações de graças Essa é a postura que Deus espera de nós Enfrentarmos as lutas Não com gemidos, não com murmurações, não com reclamações Mas enfrentarmos as lutas porque elas existem E não vão sumir em 2021 Mas é preciso que a gente saiba que a gente se posiciona Nós cantamos isso aqui Vira e mexe a gente canta isso É assim que eu luto as minhas guerras É assim que eu enfrento as minhas guerras Como? Com louvor, com adoração Com ações de graças Amém, gente? E eu quero falar pra você sobre ações de graças Mas eu quero começar lendo com você um texto de Jeremias Capítulo 33 Esse texto aqui Na verdade, quando eu sentei no computador Pra começar a organizar o esboço dessa mensagem Deus me levou pro livro de Jeremias No capítulo 33 Eu não tava pensando nesse capítulo E quando Deus falou no meu coração sobre Jeremias 33 Eu nem sequer sabia O que que esse texto decora Eu não sabia o que o texto dizia Mas eu tive um impacto no meu coração muito forte Sobre Jeremias 33, 10 e 11 Eu não tinha nem ideia do que o texto falava Mas esse texto Ele tem tudo a ver Com o corpo de Cristo E o momento que nós estamos vivendo O momento que o mundo está vivendo É uma palavra profética pra nós hoje É uma palavra que tem a ver conosco hoje Deixa eu mostrar pra você qual é o contexto Antes de mais nada Do livro de Jeremias Jeremias foi um profeta de transição Jeremias foi um profeta Que estava Profetizou no final De um período de tempo Quando o povo de Israel Acabou sendo levado cativo pra Babilônia Ele mesmo foi Levado cativo pra Babilônia E o profeta Jeremias Foi um profeta Que ele inclusive é chamado Por alguns teólogos De profeta chorão Por causa do livro Lamentações de Jeremias E por que que Jeremias chorava e lamentava? Porque ele sabia Que ia dar ruim Ele sabia disso E ele profetizava Alertando o rei Dizendo É preciso Que você Se arrependa E mude Que você mude A maneira como você está lidando Com as coisas de Deus Com o povo de Deus Você não é um rei Simplesmente de um povo Um rei político Você é um rei escolhido E chamado por Deus Pra reinar Sobre o povo de Deus Então você precisa De reinar Segundo os critérios de Deus E o rei não dava ouvidos A Jeremias Então Jeremias dizia Na mão com Dona Zoa Vai invadir isso aqui E ele vai levar o povo cativo E o rei ficava chateado Porque o rei queria ouvir Boas notícias E Jeremias só dava pra ele Má notícia Então ele mandava Aprender Jeremias Jeremias vivia Entrando e saindo da prisão Toda hora ele ia preso E quando ele ia preso Porque tinha profetizado A verdade O rei se cercava De falsos profetas E os falsos profetas Diziam Não rei Você é demais Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo bem Quando Jeremias saia Ele chamava Jeremias Jeremias Fala aí alguma coisa boa agora Rei Não tenho nada de bom Pra falar pra você Vai dar ruim Se você não se arrepender Não exercitar arrependimento Conduzir o povo de Israel Para o arrependimento Vai dar ruim Nós vamos ser levados Cativos pra Babilônia E o rei não dava ouvidos Não dava ouvidos Não parava pra ouvir E o resultado foi Que eles acabaram indo Cativos pra Babilônia Por falta de arrependimento Arrependimento que no hebraico É teshuva A palavra arrependimento No novo testamento No grego Metanoia Mas no hebraico Teshuva E teshuva É uma palavra interessante Porque a gente fala Pelo menos em português São três sílabos Teshuva Mas teshuva Se escreve de uma forma São cinco letras As três do meio Formam uma palavra Shuv Shuv Literalmente significa Retornar Fazer um retorno Fazer uma meia volta Voltar E antes da palavra Shuv Você coloca a letra Tav Que é a última letra Do alfabeto hebraico Que tem como símbolo Uma cruz E depois você coloca A quinta letra A última letra Que é a letra Re E a letra Re É simbolizada por uma janela E por ser A quinta letra cinco É um número Que na Bíblia representa Graça Então por ser uma janela Que está no número cinco É uma janela Que se abre Para a graça Do Senhor E quando você vê A palavra Teshuva Você tem o Tav Shuv Re Forma a palavra Teshuva Mas quando você analisa O que está por detrás O simbolismo Por detrás da palavra Tav A cruz Shuv Retornar Re A graça Arrependimento No hebraico Significa literalmente Por causa da obra Da cruz Retorne Para a graça Arrependimento No conceito hebraico Não é Vá para um canto E chore Vá para um canto E demonstre É que você Está Com remorso Não, não Retorne Para Deus Retorne Por causa da obra da cruz É uma palavra profética Por causa da obra da cruz Retorne para a graça Porque na graça Você encontra perdão Na graça Você encontra A restauração Na graça Você encontra Aquilo que você necessita Amém E Jeremias Ficou convidando O rei A que ele Exercitasse Te chuvar Ele se recusou E acabou indo preso E acabou indo Para a Babilônia E aqui em Jeremias 33 Os babilônios Quando vieram Não somente Levaram o povo cativo Eles arrasaram Com a cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém É uma cidade Que foi destruída E reconstruída Pelo menos Umas 12 vezes Mas colocada abaixo Colocada abaixo mesmo E os babilônios Passaram por ali E arrasaram tudo E o povo Tendo a notícia De que aquilo tudo Tinha sido arrasado Recebe agora Um recado Do próprio Deus Através da boca Do profeta Jeremias E ele diz o seguinte Assim diz o Senhor Neste lugar Que vocês dizem Que está deserto Sem pessoas E sem animais Nas cidades de Judá E nas ruas de Jerusalém Que estão arrasadas Sem pessoas Sem moradores Sem animais Ainda se ouvirá O som das festas E da alegria A voz do noivo E a voz da noiva E a voz dos que cantam Dêem graças Ao Senhor dos exércitos Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre E também se ouvirá A voz Dos que trazem Ofertas De ações De graças A casa do Senhor Porque restaurarei A sorte da terra Como no princípio Arrasada A cidade de Jerusalém Que está arrasada Sem moradores Ainda nesse lugar Se ouvirá O som Das festas E da alegria Ainda nesse lugar Nesse Rio de Janeiro Se ouvirá O som Das festas E da alegria Não a festa Do carnaval Não a festa De meio de ano Das festas juninas Mas se ouvirá A alegria Do louvor Das igrejas Levantando uma voz De ações De graças A Deus Pelo livramento Pela cura Pela restauração Pela bênção Pelos milagres Que Deus vai realizar Na nossa vida Em 2021 O som Das festas E da alegria A voz do noivo E a voz da noiva O texto de Jeremias Diz se ouvirá A voz do noivo E a voz da noiva O que que diz A voz do noivo Esse texto Pro pessoal De Judá Na época de Jeremias Era um mistério Que noivo é esse Que noiva é essa Nós sabemos Que o noivo é Jesus E a noiva É a igreja Se ouvirá A voz do noivo O que que diz A voz do noivo A voz do noivo Diz Está consumado A voz do noivo Diz Eu sou aquele Que restaura A voz do noivo É aquele que diz Sou eu que te pego Pela tua mão Eu te conduzo Não tenha medo Não temas Porque eu sou contigo E o que que diz A voz da noiva A voz da noiva Diz Senhor Jesus Nós te damos Graças Nós te damos Graças Pelo teu plano Pelo teu plano de salvação Pelo teu plano De restauração Pelo teu plano De vida vitoriosa Nós te damos Ações de graças O noivo Profetiza a bênção A noiva Agradece A bênção recebida Ações de graças Ações de graças Essa é a voz do noivo Essa é a voz Da noiva E a voz daqueles que cantam Deem graças Ao Senhor dos Exércitos Porque Ele é bom A sua misericórdia Que no hebraico é Resed E resed significa Misericórdia Bondade Fidelidade Benignidade Graça Amor incondicional Dêem graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia A sua graça O seu amor incondicional Dura para sempre Mas também se ouvirá a voz Daqueles que trazem Ofertas de ações De graças A casa do Senhor Porque assim diz o Senhor Eu restaurarei A sorte da terra Como no princípio Quando Ele diz aqui Como no princípio Jeremias está fazendo Uma referência Ou melhor Deus através da boca De Jeremias Está fazendo uma referência A Gênesis No princípio No início Como era O relacionamento De Deus com Adão No princípio Como era O jardim do Éden No princípio Adão não tinha Problema nenhum Para resolver Adão tinha Relacionamento Pleno Comunhão plena Com Deus Que vinha Visitá-lo Todo dia Adão não tinha Que fazer Nenhum tipo De esforço Para receber Sustento Suprimento Ele morava Num lugar maravilhoso Onde havia A presença de Deus Onde Deus Sustentava Guardava E ele era Revestido pela glória A roupa de Adão Era a própria glória De Deus E agora Deus está dizendo Bem Adão pecou Pisou na bola Ele perdeu a glória Ficou destituído Da glória de Deus A terra passou a produzir Cardos e abróleos Ou seja Espinhos e ervas daninhas Mas eu restaurarei a terra Como no princípio O que Deus está dizendo para nós? Nesse tempo de crise Ele vai restaurar Para que nós estejamos Vivendo os dias de céu Na terra Deus não quer que você Viva dias de céu No céu Viver dias de céu No céu É o que se espera É o normal Ele espera e quer Que nós vivamos Os dias dos céus Na terra Nos dias de hoje Amém? Nos dias de agora Nos dias de hoje Para o mundo Ouça bem isso Para o mundo Esse ainda Será um ano De sofrimento De perdas E de morte Não tenha dúvida disso Para o mundo Esse ano Ainda será um ano De sofrimento De perdas E de mortes Mas Para aqueles Que depositam A sua confiança No Deus verdadeiro Quando eu falo Do Deus verdadeiro Eu estou falando Para você Que entende O que significa O Deus verdadeiro Porque quando a gente Fala sobre Deus Aí fora Tem gente que imagina Uma energia cósmica Sei lá das quantas Ou imagina Deus Por uma perspectiva Completamente diferente Daquela que a Bíblia apresenta Quando eu falo Para você Sobre o Deus verdadeiro Eu estou falando Daquele Deus Que se apresenta No Antigo Testamento Como Elohim Como Yavé Quando Deus Se apresenta Como Elohim No princípio Criou Deus O céu e a terra Quando você Lê esse texto No hebraico Bereshit Bará Elohim O nome Elohim Quando Deus Se apresenta Como Elohim Ele está falando Como o Deus Criador O Deus Que chama A existência Aquilo que não existe Eu estou falando Para você De Yavé Quando Deus Se apresenta Para alguém No Antigo Testamento Como Yavé Que é traduzido No português De uma forma Meio precária Como Jeová Quando Deus Se apresenta Como Yavé Ele se apresenta Como Deus Que é um Deus De aliança Ele não se apresentou Para Abraão Como Elohim Ele se apresentou A Abraão Como Yavé Porque Ele firmou Uma aliança Com Abraão E Ele é um Deus Que tem uma aliança Conosco Esse Deus O Deus Verdadeiro Para aqueles Que confiam No Deus Da Palavra O Deus Da Bíblia O Deus Criador O Deus Da Aliança Esse será Um ano De superação Se no mundo Será um ano De tristeza Ainda De morte De perdas Para nós Que confiamos Em Deus Será um ano De superação Você precisa Abraçar Isso pela fé Não é um decreto Que foi decretado E acabou Todo decreto De Deus Exige do povo De Deus O exercício Da fé E esse ano Será para aqueles Que creem Um ano De superação Mas como é Que nós vamos Superar Os desafios Que estão Diante de nós Como é que nós Vamos ultrapassar Esses desafios Bom Nós vamos ultrapassar Esses desafios Com inteligência Com ciência Conhecimento Associados Com sabedoria Ciência Inteligência E conhecimento Sem sabedoria Muitas vezes Dá ruim A bomba atômica Foi criada Com ciência Com inteligência Com conhecimento Mas faltou sabedoria A ciência Ela precisa Ela precisa De ter por detrás dela Homens com sabedoria Nós vamos suplantar As dificuldades Que se apresentam Diante de nós E sempre será assim Com inteligência Com inteligência Com inteligência Ciência Com sabedoria Também com bom senso Com moderação Na busca da verdade Não nos deixando Levar pelos extremismos Muito menos Pelos enganos Das fake news Das teorias Da conspiração A gente precisa O cristão Precisa Ter bom senso O cristão Precisa ter bom senso Precisa ter moderação Que é uma mente Equilibrada Amém? Quando eu falo Sobre não nos deixarmos Levar por extremismos Entenda Existe uma tendência Existe um ambiente Espiritual no mundo Que quer nos levar Para extremismos E muito crente Tem entrado nessa pilha Isso começou A ficar evidente Na época da eleição presidencial Quantos não foram Os relacionamentos De pessoas Que eram amigos E até familiares Que acabaram Porque um Dizia que ia votar no Lula O outro dizendo Que ia votar no Bolsonaro Começaram a se ofender A chamar um ao outro De comunista O outro de fascista Nazista Desgraçado De satanás E acabou Que pum Foi cada um para um lado E nunca mais voltaram A se falar Agora eu te pergunto o seguinte Aonde é que na Bíblia Diz que nós devemos Dar apoio Para a direita Ou para a esquerda Você tem que botar A sua vida Dentro de um De um ponto De equilíbrio E saber que O que conta E o que vale Para nós É o reino de Deus O que conta E o que vale Para nós É o reino de Deus A gente não pode Se deixar levar Pelos extremismos Por causa do extremismo Você está vendo O que está acontecendo Nos Estados Unidos Quem é que poderia imaginar Na América Está acontecendo A confusão O bolo Que está acontecendo lá Por causa De visões Extremadas Não se deixar levar Por aqueles Enganos Das fake news Buscar Conhecer A verdade As teorias Da conspiração Que geram Fake news Você já deve ter recebido Eu pelo menos De vez em quando recebo Um vídeo Ou um áudio De alguém dizendo Olha eu tive acesso A documentos Que ninguém Jamais teve Estou sabendo Documento da ONU Dizendo que agora A ONU está planejando Isso e aquilo Aquilo outro Um governo mundial Essa vacina Vai mudar o nosso DNA Para a gente virar robô Está na área Um documento da ONU Eu acho engraçado isso O camarada faz um vídeo A pessoa faz um vídeo Dizendo que teve acesso A um documento da ONU Mas ela não mostra O documento Ela está num vídeo Ela só pegar o documento E mostrar Está aqui Com marca d'água Selo da ONU Está aqui escrito Então não Mas ela diz Eu tive acesso Como é que ela teve acesso? Porque ela Nesse período Em que está Todo mundo Proibido de viajar Ela conseguiu Uma passagem Foi a Nova York Entrou na sede da ONU Foi entrando Segurança Nenhum pediu para ela Nem crachá Nem nada E ela foi entrando Foi entrando Entrou numa sala Quando viu tinha uma mesa Na mesa tinha uma gaveta Ela abriu a gaveta O documento secreto Botou debaixo do braço E trouxe para o Brasil E aí no documento secreto Diz que a ONU Está planejando Um governo mundial Uma moeda única No mundo inteiro Que o anticristo Vai fazer acontecer Meu irmão Pelo amor de Deus Não dê ouvido A esse tipo de coisa Não dê ouvido A esse tipo de conversa Porque isso Só vem Para gerar Medo Para gerar insegurança Dúvida Cara, eu não quero saber Se o anticristo Vai se manifestar amanhã Se ele é bonito Se ele é feio Se é o meu vizinho Porque eu não estou Nem aí para ele Eu não quero conhecer O anticristo Eu quero conhecer A Cristo Pastor, quando é que a gente Vai fazer um estudo Sobre o anticristo Meu irmão Eu estou querendo Achar tempo Para conhecer mais a Cristo Vou gastar agora Tempo para conhecer o anticristo Não tenho tempo Para isso Não tenho tempo Para isso Pastor, quando é que a gente Vai fazer um estudo Sobre as seitas Irmão, está me faltando Tempo para estudar a verdade Eu vou gastar tempo Para estudar a mentira Você está entendendo Que tem igreja Que fica perdendo tempo Com essas coisas E a gente precisa Focar no nosso Crescimento espiritual Porque a questão Não é conhecer a mentira A questão é conhecer a verdade Quando eu conheço a verdade Eu reconheço a mentira Não sei se você já teve A oportunidade De receber De infelizmente Fazer troca E receber uma nota De dólar falsa Eu quando morava Na África do Sul Uma sobrinha nossa Foi nos visitar Foi uma irmã Da Denise E levou A neta Que é a Mariana Ela era bem pequena ainda E a Mariana levou Alguns dólares E nós fomos trocar Os dólares Quando eu cheguei na loja De câmbio Para trocar O camarada contou E de repente Ele me devolveu Uma das notas Devia ter umas Três ou quatro notas só Criança, né? O pai deu para ela Uns trezentos dólares Sei lá para ela trocar E ele me devolveu Uma das notas Falou Essa aqui é falsa Eu falei Falsa? Como falsa? Ele falou Não, é falsa Dá uma olhada Aí eu olhei Virei para lá Virei para lá Não estou entendendo Não estou vendo nada A nota de dólar De cem dólares Não tem escrito Na parte de trás dela Assim In God We Trust É um arco Na antiga, né? Aquela nota O pessoal chama De cem dólares De carinha Agora é a nota Da cara grande A nota da carinha Tinha escrito assim In God We Trust O falsário esqueceu Essa aqui é mentira Essa aqui é falsa Como é que você sabe O que é falsa? Porque eu conheço A verdadeira Quando eu conheço Por que que muito crente Cai na conversa das seitas E acaba mudando Sai de uma igreja evangélica E vai se tornar parte De uma seita Que se diz evangélica Por que que ele cai Nessa armadilha? Porque muitas vezes Ele falta conhecer A verdade Conhecer a graça O genuíno evangelho Não conhece É isca fácil Melhor É presa fácil Nós precisamos entender Que nós vamos superar Com o uso de inteligência Ciência Conhecimento Sabedoria Bom senso Moderação Mas acima de tudo Acima e antes de tudo Pela confiança Na graça de Deus A nosso favor E através do exercício Da fé bíblica Eu estou esperando a vacina Todo mundo aqui Está esperando a vacina A gente está preocupado Porque está ouvindo falar Que no país XYZ Já estão vacinando E aqui no Brasil A Anvisa ainda está Estão dizendo que hoje Vão liberar Ou já liberaram Não sei A gente está E tem gente aí dizendo Não, mas eu não tomo Essa vacina de jeito nenhum Meu irmão Quando vier a vacina Eu vou tomar Mas toma essa vacina Da China Meu irmão Se a vacina Vier da China De Washington De Nova Iguaçu Mercadão de Madureira Eu vou lá E vou tomar Eu vou tomar Sem problema nenhum Não, não, não Mas entenda o seguinte A vacina Que tem me sustentado Até agora A mim e a minha família É o sangue de Jesus É o sangue de Jesus Você precisa exercitar A sua fé Você precisa botar o pé Dentro da sua casa E dizer coronavírus Aqui não Aqui não Aqui você não tem espaço Aqui você não tem vez Nós proclamamos O sangue de Jesus Sobre essa casa Proclame o sangue de Jesus Sobre a tua família Na nossa casa Na minha família Eu estou dando vitamina D Para todo mundo Todo dia Ninguém lembra de tomar Eu saio com um remedinho na mão Toma aí Toma aí Toma aí Dou para um Dou para todo mundo Todo mundo sabe Eu encho a paciência De todo mundo Toma aqui Já tomou hoje Já tomei pai Toma de novo Não sei se tomou mesmo Está querendo me dar uma volta Toma de novo Na minha frente Bota na boca Bota na boca Agora uma Para ver Eu dou a paciência De todo mundo Por quê? Porque vitamina D Dá um reforço No nosso sistema imunológico Ótimo Beleza Maravilha Mas a minha vacina É o sangue de Jesus A minha confiança Não está na vitamina D A minha confiança Não está na CoronaVac A minha confiança Está no sangue de Cristo Que foi derramado A meu favor E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Aleluia Então eu preciso Clamar o sangue de Jesus Sobre mim Sobre a minha família Sobre a minha casa E exercer Confiança Na graça de Deus Exercer a minha fé E quando eu falo De confiança na graça Eu estou falando De entrar no descanso Quando você confia Você descansa Você não se permite Mais ficar sendo invadido E conduzido Pela preocupação E pela ansiedade Você descansa E veja bem o seguinte Entrar no descanso Não é fácil É o único convite Que existe no Novo Testamento Para nós fazermos Algum esforço É nos esforçarmos Para entrar no descanso Lá em Hebreus diz isso Esforcemos-nos Portanto Por entrar no descanso E por que você precisa De esforço Para entrar no descanso Claro Isso é no natural Você já entende É fácil Você Quem é que Gosta de tirar férias Você já reparou Como é difícil Conseguir marcar férias Não Vou marcar para o dia tal E no dia tal Não pode Porque já tem um compromisso Porque o trabalho O chefe falou que não pode Então joga mais para frente Joga mais para trás É 15 dias Depois mais 15 dias Não Agora é 30 dias Uma vez só Então você fica buscando ali Até achar um espaço Você tem que fazer um esforço Para achar um espaço Quando chega na data De tirar férias Você apronta a mala Apronta tudo para sair Mas ainda tem coisa Para resolver no celular Você leva o celular Para as férias E o trabalho vai junto E você tem que ficar Fazendo um esforço Porque a tua esposa A família está dizendo Vamos para a praia E você está lá Calma Estou resolvendo Um negócio ali do trabalho Larga esse negócio Do capeta Em nome de Jesus E vamos para a praia Você tem que fazer um esforço Para entrar no descanso E o que é pior Você fica numa ansiedade Tão grande Que você pode ir para a Disney Você encontra o Mickey E antes de tirar a foto Com o Mickey Você fala Só um minutinho Eu ainda estou resolvendo Um negócio aqui do trabalho E quando é que você Entra no descanso? Você tirou 30 dias de férias No dia 29 No 29 É o dia que você relaxa Aí está no final Já está na hora de acabar De voltar Então você precisa De fazer um esforço Para entrar no descanso E não é diferente No mundo espiritual Há uma tendência Da nossa carne A correr para a ansiedade Para a preocupação E a gente precisa Se esforçar Em descansar em Cristo Essa é a primeira coisa O exercício da fé O que é o exercício da fé? Primeira coisa Confissão de fé Manter firme A nossa confissão de fé Mas há algo Associado a isso Ações de graças Ações de graças O exercício da fé O exercício da fé Se faz por confissão De fé E ações de graças E nós precisamos Exercitar isso Há um convite Na palavra de Deus Que se repete De forma constante O convite Para que o povo de Deus Ofereça a Deus Ações de graças E muitas vezes Esse convite Na Bíblia É chamado de Sacrifício De ações de graças Sacrifício De ações de graças Olha só Quando nós olhamos Para a palavra Nós vamos ver Três níveis De ações de graças Três níveis De ações de graças O primeiro Aquilo que eu chamaria De ações de graças Nível 1 O que é ações de graças Nível 1? São ações de graças Por aquilo que Deus Já fez no passado Dar graças a Deus Por aquilo que Ele já fez No passado Olharmos para trás E darmos graças A Deus Por aquilo que Ele já fez Salmo 107 Eu peguei alguns versículos Salteados aqui Do Salmo 107 Não é o Salmo inteiro Mas no versículo 1 O salmista diz assim Dêem graças ao Senhor Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura Para sempre Digam-no Os remidos do Senhor Os que Ele resgatou Da mão do inimigo Quem foi resgatado Da mão do inimigo aqui Diga amém Amém Digam aqueles Que foram resgatados No versículo 4 Ele diz Aqueles que andaram Errantes pelo deserto Ele está fazendo Uma referência clara Aqui ao povo de Israel Que ficou vagando Durante 40 anos Pelo deserto Aqueles que andaram Errantes pelo deserto Por lugares áridos Sem achar cidade Que pudessem morar Famintos e sedentos Desfalecia neles a alma Então na sua angústia Clamaram ao Senhor E Ele os livrou Das suas tribulações No versículo 14 Ele diz assim Tirou-os das trevas E das sombras da morte E quebrou as correntes Que os prendiam No versículo 20 Ele diz Enviou-lhes a sua palavra E os sarou E os livrou Do que lhes era mortal O versículo 21 e 22 Ele diz agora Que esses aí Que eles Dêem graças ao Senhor Pela sua bondade E por suas maravilhas Para com os filhos dos homens Que ofereçam Sacrifícios De ações de graças E proclamem com júbilo As suas obras Isso aqui É uma visão De Davi Falando sobre O povo de Israel Na antiga aliança Dêem graças ao Senhor Porque Ele livrou A cada um de vocês Aos seus pais Aos nossos antepassados Dêem graças ao Senhor Porque Ele Nos livrou da morte Daquilo que era mortal Ele nos sarou Dêem graças a Deus Por causa disso E na nova aliança Na nova aliança Nós damos graças Pela obra Da cruz Nós damos graças Pela obra da cruz Aquilo que foi feito Por nós No passado distante Há mais de dois mil anos atrás Por Jesus Que na obra da cruz Introduziu no mundo Uma nova aliança A aliança da graça Uma aliança definitiva Uma aliança eterna Nos dando uma nova natureza Nos dando uma nova vida Nos dando um novo destino Nos livrando de toda maldição Então eu olho pra trás Não pra ficar chorando As coisas que eu passei Ou pra ficar Não, eu olho bem pra trás Além do meu passado Eu olho pra cruz de Cristo E eu dou graças a Deus Por aquilo que Ele fez Por nós Em Cristo Eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus Todo santo dia Porque eu não nasci No tempo da lei Eu nasci no tempo da graça Você e eu nascemos Nesse período Nessa dispensação Você tem que dar graça Porque Deus podia ter feito Você nascer Lá no deserto Junto com o povo de Israel Mas Ele te escolheu Pra esse tempo E fez que você Nascesse no tempo No período da graça Amém gente Todo santo dia Eu levanto as mãos pro céu Pra agradecer a Deus Por isso Ele nos livrou Livrou a cada um de nós Então eu preciso olhar pra trás E dar graças a Deus Por aquilo que Ele fez Dar graças a Deus Pela salvação Pelos milagres Que Deus realizou No passado Na nossa vida Aquilo que Ele já fez Na sua vida Na sua família As bênçãos E os livramentos Que Ele já te concedeu Olhar pra trás A partir da cruz Começar a ver O que Deus já fez Na sua vida Eu não sei Se você Tem consciência De que Deus Já te deu Cada livramento Gigantesco Hã? Quanto livramento Deus já deve ter te dado Que você nem sabe Eu olho pra minha vida E eu vejo Quantas vezes Deus me livrou Deus deu o livramento Eu me lembro A minha mãe me contava Essa história Contou essa história Pelo menos uma vez Eu gravei Não sei porquê Nós morávamos na Tijuca E ela saiu Pra fazer compras Naquele tempo Agora tá voltando isso O tal do carrinho de compras A pessoa ia na rua Com aquele carrinho de feira Tá voltando isso Porque agora Tem o problema da sacola Então o pessoal Tá levando o carrinho de feira E ela vinha Com aquele carrinho E ela tava pensando Não sei no que Na vida Nos problemas O que fazer O que comprar O que não comprar E ela ia atravessar Uma rua E ela Desceu o meio fio Deu um ou dois passos No asfalto E alguma coisa Ela não olhou Nem pro lado Nem pro outro E alguma coisa Disse pra ela Volta pra calçada Ela deu marcha ré Dois passos Subiu no meio fio No que ela deu o passo Passou um carro Em alta velocidade Se ela tivesse ficado parada Tinha levado ela A carrinho de feira Tinha ido tudo pro espaço Deus dá livramento Gente Um tio meu Não sei se vocês Tem gente aqui Do tempo Que aconteceu O elevado Paulo de Fronten Teve um pedaço Que despencou Lá na Tijuca O elevado Paulo de Fronten É o mesmo da perimetral Não era o mesmo Era outro Ia dar no mesmo lugar Não ia dar Não tem nada a ver No meu trajeto No meu GPS Tinha a ver Com o outro O meu GPS É muito doido Gente O GPS da minha mulher É certinho Mas o meu É maluco demais E esse elevado Esse elevado Ele Uma parte dele Despencou Um tio meu Tinha acabado De passar De automóvel Ele escutou Aquela barulheira Atrás Ele olhou Tinha sangue Pra todo lado Gente morta Carro achatado Esmagado Ele tinha acabado De passar Deus deu um livramento Eu 13, 14 anos Já ia pra praia Sozinho Gente Era outro tempo Outra época Não sei se a gente Dava mais Tinha mais liberdade A gente hoje Fica meio com medo Eu já fico imaginando Meus netos Eu fico imaginando Vicente Lourenço Com 14, 15 anos Indo pra praia sozinho Não vai sozinho Eu vou botar a coleira Pra ir atrás junto Porque você fica preocupado O trânsito tá maluco A violência tá solta A gente fica preocupado E vai pra praia Entra no mar Eu ia pra praia A gente olhava O mar tava de ressaca A gente dizia Não, não, vamos entrar A gente é macho A gente vai entrar E entrava Depois que tava lá fora Não conseguia voltar Ele ficava com medo Ele ficava com vergonha De pedir socorro Pra salvar a vida E agora E agora naquele marzão Com aquelas ondas imensas O que a gente faz Como é que a gente faz Tem que voltar Então, olha Não tem outro jeito de voltar Tem que pegar um jacaré Como? Numa bomba Dessa? É Numa morra Dessa aí Vai ter que Remar, nadar E descer e a gente despecava lá de cima. Chapava com a cara na areia. Chegava na areia com a boca cheia de areia, cuspindo areia. Com o cabelo todo desgrenhado, cheio de areia. O calção dentro, sacolejando e saindo da areia. Que mico danado. Quanta oportunidade que teve de morrer afogado e Deus deu o livramento. Você, de repente, vem andando pelo centro da cidade. Você nem viu, você não sabe. Caiu um ar-condicionado. Lá do décimo, quinto andar. Você passou, pum, caiu atrás de você. Você nem viu, continuou andando, foi embora. Você não sabe se foi Deus que segurou o ar por mais um tempo ou se te apressou pra você andar mais rápido. O fato é que você passou e não caiu na sua cabeça. Você não viu, você não sabe. Quanto livramento Deus já deve ter dado que você nem viu e você nem sabe, você tem que olhar pra trás e dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez. Coisas que Ele fez no passado. Ele te deu uma família. Ele te deu uma vida abençoada. Mas esse é o nível mais básico das ações de graças. Até mesmo cristãos apenas nominais. Sabe o que é um cristão nominal, não sabe? Aquela pessoa que diz que é cristã, mas você nem vê ela na igreja. Eu lembro que quando eu era pastor auxiliar numa igreja, não sei porquê, só se fazia a ceia uma vez por mês. Primeiro domingo do mês. Era o mês, era o domingo de fazer ceia. Que tinha ceia. Eu não conseguia entender aquilo. No domingo de ceia, primeiro domingo do mês, a igreja triplicava de gente. Aí eu falava, meu Deus do céu, onde é que estava esse pessoal no domingo passado? Só vinha por causa da ceia. Aí o cara queria acertar tudo num domingo só. Ele tomava a ceia, dava dízimo, dava oferta, marcava gabinete pastoral, já cumprimentava, paquerava, fazia tudo num domingo só. Porque era o domingo que ele vinha. Aí eu perguntava, esse pessoal está onde? Nos domingos antes e depois do domingo de ceia. É aquela pessoa que diz que é crente, mas no Brasil tem um tipo de católico que só existe no Brasil. O pessoal diz assim, eu sou católico não praticante. Isso é mais ou menos o cara dizia assim, você pergunta assim, mas vem cá, você gosta de esporte? Gosto, inclusive eu sou triatleta. Você é triatleta? Sim, sim, sou triatleta não praticante. Eu não pedalo, não corro, não nado, mas eu sou triatleta. E essas maluquices? Até mesmo cristãos, apenas nominais, pessoas que frequentam a igreja, que têm meramente religiosidade, pessoas não nascidas de novo, apenas simpatizantes do evangelho, e até mesmo os legalistas farisaicos dão graças a Deus por coisas do passado. Até é incrédulo dar graças a Deus. Outro dia eu ouvi um, e eu falei, essa pra mim foi o máximo. O cara se dizendo ateu, e ele dizia, eu sou ateu, graças a Deus. Então, em função de dar graças por coisas do passado, ateu, ateu, de repente, dá graças. É o nível mais básico das ações de graças. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Pelo menos há três coisas que a Bíblia nos convida a crescermos no Novo Testamento. Crescer em graça, crescer em fé, e crescer em ações de graças. Crescer em graça, crescer em fé, crescer em ações de graças, é crescer em Cristo. Amém? É crescer em Cristo, é amadurecer, se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Crescer em ações de graças. Então, eu preciso caminhar agora para o próximo nível. Eu preciso caminhar para ações de graças nível 2. O que é ações de graças nível 2? São ações de graças por aquilo que Deus está fazendo no presente, no hoje, na minha vida agora, nesse tempo presente. Esse nível de ações de graças, ele envolve o reconhecimento de que Deus continua vivo, cheio de graça, nos ama profundamente, incondicionalmente, apesar das circunstâncias. Eu preciso dar graças a Deus por aquilo que eu creio e sei que Ele está fazendo no presente, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer coisa. Eu preciso dar graças a Deus, aprender a dar graças a Deus por aquilo que Ele está fazendo no presente. Essas ações de graças vão exigir de nós um grau mínimo de fé, porque, para oferecê-las a Deus, eu preciso muitas vezes ignorar o que eu vejo, o que eu sinto, e confiar que Jesus está agindo do mesmo modo que Ele já fez no passado. Ele não mudou, Ele não se alterou. Dá uma olhada lá em Atos 16, e você vai ver Paulo e Silas na prisão. Depois de serem açoitados, com os pés presos em um tronco, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores, ou seja, davam a Deus ações de graças. Olha só a situação. Os caras pregaram o Evangelho, libertaram uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação, que dava lucro, ela era uma escrava, e ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela andou perturbando atrás de Paulo e Silas durante mais de uma semana, até que Paulo não aguentou mais, repreendeu o espírito, ele saiu daquela jovem, e ela não conseguia mais adivinhar nada. Esse espírito daquela jovem saiu daquela jovem, e parece que ele está presente em muitas igrejas, não tem gente querendo adivinhar o futuro dos outros. E aí, os caras ficaram tão chateados, tão aborrecidos, que denunciaram Paulo e Silas às autoridades romanas, como se eles fossem terroristas. Olha, esses caras estão ensinando coisas aí que é incompatível com a nossa crença. Nós, como romanos, não podemos aceitar o que eles estão ensinando. Bota esses camaradas em cana. E aí, foram lá, as autoridades romanas, levaram Paulo e Silas para a cadeia, e disseram ao carcereiro, olha só, olho vivo nesses caras, hein? Olho nesses caras, porque eles são perigosos. Aí o carcereiro diz a Bíblia que colocou os dois no cárcere mais profundo. Se algum dia você for a Israel, em especial a Jerusalém, se você for conosco, ou com alguma outra excursão, ou sozinho, e você tiver a oportunidade de conhecer o que era uma prisão nos moldes da época de Jesus, não era um prédio, era uma caverna. Era, às vezes, um buraco que o pessoal escavava na rocha e botava o prisioneiro lá dentro, botava um agrado na porta e botava o prisioneiro lá dentro. Então, às vezes, eles escavavam um buraco, depois desse buraco, um mais fundo e um terceiro mais profundo. Lá embaixo, uma escuridão, uma umidade, um frio danado. Pega esses caras, Paulo e Silas, e bota no cárcere mais profundo, porque é o lugar mais difícil de eles escaparem. Pode ser que no primeiro estágio, dê algum jeito e eles saiam, mas no mais profundo é o mais difícil. E ainda por cima, presos no tronco. O que era esse tronco? Era um pedaço de madeira, dois pedaços de madeira articulados, com buracos. Então, o camarada abria aquilo, botava o camarada com os dois pés presos naquele buraco, fechava aquilo e o camarada tinha que ficar sentado numa posição de 90 graus. Agora, tu imagina, os caras foram açoitados. Não dava para deitar, para repousar, para descansar, porque ficar sentado 90 graus durante 30 segundos é fácil. mas depois de um certo tempo começa a doer as costas, dói a perna, você imagina, você tem que ficar nessa posição durante sei lá quantas horas. Você quer deitar, não pode, porque as costas estão todas alenhadas porque foi açoitado. E o camarada não tem como virar, porque o pé está preso lá no tronco. Foi assim que Paulo e Silas ficaram. E diz que a meia-noite, a meia-noite, eles davam ações de graças a Deus. Davam ações de graças. E por causa disso, Deus saculejou aquela prisão, os dois foram livres, foram libertos e o carcereiro acabou por se converter, o carcereiro e a sua família acabaram por se converter por causa daquela ação sobrenatural de Deus. Gente, com certeza Paulo e Silas não faziam isso, dar ações de graças com base no que eles viam ou no que eles sentiam, mas sim com base naquilo que eles criam. Aquela atitude de Paulo e Silas calou, fez calar a voz da dúvida. Numa situação como essa, você não imagina que seria muito fácil Paulo e Silas pensarem puxa, será que Deus realmente se importa conosco? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus realmente está presente conosco? Será que Ele já não nos abandonou? Seria muito fácil a carne, o diabo mancar esse tipo de pensamento. A dúvida, aquela atitude deles de render graças a Deus, no meio daquela circunstância calou a voz da murmuração. A voz da murmuração e do coitadismo, da autopiedade. A voz da murmuração, eles poderiam começar ali ô Silas, o culpado da gente estar aqui é você. Eu não, o culpado é você quem mandou você expulsar aquele demônio, tinha que deixar o demônio quieto, já estava lá há tanto tempo que deixava ficar. Não, o culpado é você porque você abriu essa boca grande e tal. Não, eles não se permitiram entrar nessa pilha diabólica de murmuração ou de ficar auto-coitadismo, auto-piedade, só queríamos fazer o bem e olha só o que a gente recebeu. Não, não, eles rendiam graças a Deus. Tinham todos os motivos para reclamar, para murmurar, mas eles ignoraram isso e toda essa atitude deles cooperou para mobilizar o poder de Deus a seu favor. Você consegue enxergar Deus presente e atuando na sua vida hoje, agora, a cada dia da semana? Você consegue enxergar Deus atuando? Então, dê graças a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida no tempo presente. A gente tem ouvido muita queixa de pessoas por causa do coronavírus, mas também por outro lado temos ouvido muitos testemunhos pastor, que coisa incrível, no meio dessa crise, onde pessoas estão perdendo emprego, uma porta de emprego se abriu para mim. Pastor, onde pessoas estão perdendo dinheiro, eu estou ganhando mais do que ganhava antes. Pastor, incrível, todo mundo no meu prédio pegou o coronavírus na nossa casa, na minha família, ninguém teve nada. A gente tem ouvido testemunhos atrás de testemunhos. O que a gente tem que fazer? Dar graças a Deus por aquilo que Ele está fazendo hoje, no presente, por aquilo que Ele tem feito na nossa vida hoje. Mas eu não posso ficar simplesmente nesses dois níveis, o que Deus fez no passado, aquilo que Ele está fazendo no presente. Eu preciso caminhar adiante e ir para um nível mais elevado das ações de graças, ações de graças nível 3. E o que que é ações de graças nível 3? Dar graças a Deus por aquilo que eu creio que Ele ainda vai fazer. Dar graças a Deus por aquilo que eu creio que Ele ainda vai fazer. Que talvez agora no presente não tem sequer sombra, não tem os recursos nem para dar início, nem para dar um start no sonho que eu tenho, no projeto que eu tenho no meu coração. Eu não tenho nem recurso para começar, mas eu creio que Deus fará alguma coisa, então eu começo a dar graças por aquilo que eu creio que Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus que chama a existência coisas que sequer existem. O Deus a quem a gente serve é um Deus que traz a existência coisas que sequer existem. Amém, gente? Marcos capítulo 11 nos versículos 22 a 24 diz aqui assim, ao que Jesus lhes disse aos discípulos, tenham a qualidade de fé que Deus tem, tenham fé em Deus, tenham o tipo de fé que Deus tem, tenham fé em Deus, porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora veja só o versículo 24, por isso eu digo a vocês que tudo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será convosco, e assim será com vocês, peçam crendo que já receberam. o que que Jesus está ensinando para nós aqui? Jesus está ensinando, na verdade Jesus ensinou isso para os discípulos depois de ter amaldiçoado aquela figueira, ele passou por uma figueira em Jerusalém, não tinha frutos, ele amaldiçoou a figueira e ele continuou andando em frente, no dia seguinte ele passou de volta, a figueira tinha secado desde a raiz, aí os discípulos param e falam assim Jesus, espera aí, agora foi demais, ensina-nos a respeito da oração, nos ensina sobre o uso da fé, porque nós somos judeus e nós de acordo com a tradição nós oramos pelo menos três vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, mas você não ora três vezes por dia, você tem um relacionamento de oração constante com o pai e quando você ora as coisas acontecem, quando a gente, a nossa oração é burocrática, a nossa oração é formatada, a sua oração é livre e quando você ora coisas acontecem, nos ensina sobre isso, nós queremos ter essa qualidade, ah, então agora deixa eu dizer para vocês, o segredo é tenham a qualidade de fé, o tipo de fé que Deus tem, porque eu afirmo para vocês que se vocês disserem a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidarem no seu coração, mas crê naquilo que vocês estão dizendo, aquilo que vocês estão dizendo é o que vocês vão receber, agora quanto a oração é o seguinte, tudo o que vocês pedirem em oração peçam crendo que já receberam, peçam crendo que já receberam, gente, se eu peço e creio que já recebi, não tem sentido eu ficar pedindo 20 vezes a mesma coisa, basta eu pedir uma vez, você está entendendo isso? olha só, imagina só o seguinte, imagina que eu não tivesse esse relógio aqui, e eu pedisse esse relógio de presente para Denise, ela comprasse o relógio e me desce, recebi o relógio, cara, eu tinha pedido o relógio, ganhei o relógio, que legal, era o relógio que eu queria, era o relógio que eu tinha pensado e ela comprou e me deu de presente, e aí no dia seguinte eu chego para ela e falo, querida, quando é que você vai me dar de presente aquele relógio que eu tanto quero? já te dei o relógio ontem, mas você está pedindo hoje de novo? é mesmo, olha, então inclusive é no teu pulso, é mesmo, aí no dia seguinte, Denise, quando é que você vai me dar aquele relógio? não, peraí, segunda vez você está me perguntando, mas eu já não te dei o relógio, olha para o teu pulso, e é mesmo, está aqui o relógio, no quarto dia, Denise, e o relógio? não, você está com o exame, não é possível, está pedindo de novo? terceira vez você está pedindo de novo a mesma coisa? já não te dei o relógio? ah, é verdade, você entende que é uma conversa que não tem sentido eu ficar pedindo de novo para ela aquilo que ela já me deu? você está entendendo isso? então, pastor, mas como é que eu faço? porque eu sempre fui ensinado que a gente tem que pedir, 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 até Deus torrar os fusíveis e eu não aguento mais tanto pedir, toma! não, não é assim que funciona, eu peço uma vez e eu creio, e como é que eu continuo perseverando nessa oração? eu dou agora ações de graças, senhor, eu te pedi ontem, eu te pedi há uma semana, eu te pedi há um mês atrás e eu creio que o senhor já está operando e trabalhando para trazer existência, aquilo que ainda não existe eu te dou graças, eu não preciso pedir de novo mas o diabo vai tentar te convencer olha, vai ver que Deus não te escutou vai ver que você não orou direito você não orou como deveria ser com as palavras certas você foi muito irreverente ora de novo e aí você torna a orar e torna a pedir e torna a orar e torna a pedir e Deus já ouviu a sua oração quando você pede duas vezes a mesma coisa é sinal de que na primeira você não creu por isso que você está pedindo a segunda vez porque na primeira você não acreditou e aí você volta a pedir espera aí vai ver que Deus não ouviu muito bem então deixa eu pedir de novo para garantir é igual tirar foto o cara tira uma foto hoje em dia é foto digital o cara tira uma foto aí ele fala assim vou tirar uma segunda para garantir garantir o que gente? no celular não tem filme de rolo não tirou, tirou está lá a foto não, vou tirar a segunda para garantir pá, tira duas, três, quatro, cinco aí o cara até aperta porque tem 65 fotos que é para garantir aí o cara não, então vou pedir de novo que é para garantir não, você não tem que garantir nada em todas as promessas que Jesus nos fez nós já temos o sim e o amém já está garantido esse ensino de Jesus sobre a operação da fé se desdobra naquilo que Paulo nos diz em Filipenses 4, 6 Filipenses 4, 6 Paulo diz o seguinte não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração pela súplica com ações de graças com ações de graças você pede você suplica mas você não repete a petição você agradece você dá ações de graças por aquilo que você crê que ainda virá a existir e que talvez agora não exista nenhum recurso disponível ou o recurso disponível não dá nem para a saída não dá nem para o começo mas você já crê que Deus vai fazer o milagre e que Deus vai te conceder aquilo que você está pedindo amém gente esse é o nível mais elevado o nível mais nobre das ações de graças dar graças a Deus por aquilo que ele ainda vai fazer é o nível onde eu dou graças a Deus por algo que eu creio que ele vai fazer mesmo não tendo absolutamente nada que indique que aquilo que eu pedi vai se realizar mesmo que eu não tenha diante de mim recursos ou que tenha recursos tão escassos que a minha crença vai parecer aos olhos de outras pessoas uma crença infantil e até mesmo ridícula eu preciso dar ações de graças olha só Elias o profeta Elias profetizou para uma viúva que num tempo de escassez e de fome tinha apenas um pouco de farinha um pouco de azeite mas daquele pouco que parecia um recurso final caramba isso aqui não é um recurso do início de alguma coisa isso aqui é o final de tudo com esse pouquinho de farinha com esse pouquinho de azeite eu vou fazer um pequeno pão um pequeno bolo vou comer vou dar para o meu filho uma parte depois a gente vai encostar num canto e esperar a morte chegar isso aqui não é um recurso de um início isso é um recurso de um fim mas Elias entrou naquele circuito profetizou sobre aquela mulher ela creu e por causa da atitude dela aquela farinha e aquele azeite durante três anos de crise de seca onde não havia alimento para ninguém na casa dela havia fartura e abundância alô esse mesmo profeta Elias no final desses três anos de seca viu uma nuvem pequena no céu ele começou a profetizar vai chover vai chover vai chover e aí ele chamou o auxiliar dele e disse dá uma chegada lá fora dá uma olhada me conta como é que está o céu se tem alguma nuvem sete vezes esse auxiliar saiu e voltava dizendo Elias o céu está azul claro sem uma nuvem na sétima vez ele voltou e disse Elias olha agora pintou uma nuvenzinha mas eu coloquei assim a mão para medir é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem não dá nem para produzir sombra quem dirá chuva aí o que que Elias disse vai avisa o rei Acabe para correr para o palácio dele porque vem aí uma chuva arada que vai dar até enchente com base em que? numa nuvenzinha pequenininha que não dava nem para fazer sombra mas Elias já via uma grande chuva chegando você talvez olha e veja e veja recursos escassos para 2021 mas Deus pode e vai fazer um grande milagre para você em 2021 e você vai superar a falta de recursos você vai superar as dificuldades porque em 2021 para aqueles que creem que estão em Cristo e creem na graça no poder de Deus vão superar amém nós vamos superar dê uma olhada para Jesus Jesus diante de uma grande multidão com fome e tudo que ele tinha eram cinco pães e dois peixes mas Jesus olha o que Jesus fez Jesus não olhou e trouxeram para ele Jesus tudo que tem aqui são esses cinco pães e esses dois peixes Jesus então levantou as mãos para os céus e disse pai muito obrigado porque o meu lanche está garantido dos outros aí cada um que se vire o meu jeito é aqui os outros aí cada um que dê seu jeito Jesus simplesmente levantou as mãos para os céus e não fez uma oração longa não a Bíblia diz que ele deu graças e mandou distribuir ele não fez uma oração cumprida senhor você está vendo aqui meu pai cinco pães e dois peixes não dá para nada ah meu Deus faz alguma tem misericórdia senhor eu te dou graças Pedro Tiago João pode começar a distribuir senhor pode começar eu já dei graças Deus vai fazer um milagre eu dei graças por algo que ainda não está concretizado mas que Deus vai fazer e Deus alimentou aquela multidão e ainda sobraram doze cestos cheios esse mesmo Jesus diante da sepultura de Lázaro Marta se você crê você vai ver a glória de Deus ah Jesus se você tivesse chegado mais cedo já tem quatro dias quatro dias já era já cheira mal Marta se você crê você vai ver a glória de Deus aí Jesus chega diante da sepultura manda tirar a pedra e qual foi a oração que Jesus fez a Bíblia diz que Jesus levantou as mãos olhou para os céus e disse pai eu te dou graças porque você sempre me ouve cronometra aí me diz quanto tempo leva essa oração atenção um dois três já pai eu te agradeço porque você sempre me ouve cinco segundos três segundos ok algo entre três e cinco segundos Jesus não fez uma oração cronometra de novo senhor meu Deus e meu pai onde eu me meti mandei tirar a pedra olha o vapor o que veio lá de dentro o defunto está podre já ah meu Deus tem misericórdia faz alguma coisa senhor olha a quantidade de gente que está aqui olhando oh meu Deus então deixa peraí deixa eu orar direito senhor meu Deus e meu pai que se acerta num trono dourado de beludo vermelho que tem querubins e anjos que sempre que vão por cima e por diante não 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 em três segundos Jesus resolveu a parada dando o que? ações de graças pai eu te agradeço porque eu sei do seguinte você sempre me ouve você me ouve mas a partir dali Jesus não falou mais com Deus ele falou com Lázaro Lázaro vem pra fora hum e vem Lázaro lá todo enrolado eu queria estar lá pra ver essa cena eu queria ter visto essa cena porque a gente vê essa cena no filme né no filme vem Lázaro o povo lá fora oh Lázaro vem pra fora hum Jesus com uma oração de três segundos de três, cinco segundos e não fez uma oração comprida pedindo isso e aquilo senhor eu te dou graças por quê? porque eu sei que você sempre me ouve será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso senhor eu te dou graças porque eu sei que você sempre me ouve isso é algo que tem que estar colado no nosso espírito a certeza de que Deus sempre nos ouve sempre não é quando a gente ora a oração certa do jeito certo do jeito que foi ensinado na escola não sei das quantas não, não quando a gente ora Deus ouve Deus ouve Deus ouve aleluia os únicos sacrifícios que são pedidos de nós na nova aliança são número um sacrifício de louvor número dois a prática do bem e a mútua cooperação que parece que eu falei três coisas sacrifício de louvor que são ações de graças a prática do bem e a mútua cooperação não, não, não são duas coisas sacrifício de ações de graças a mútua cooperação e fazer o bem se resume em uma coisa servir são os dois sacrifícios que Deus pede de nós no novo testamento não é outro eu sei que tem igrejas que associam sacrifício com a sua grana então você tem que fazer o sacrifício o que significa isso? você tem que meter a mão no bolso e dar até o que você não tem é o sacrifício mas a Bíblia não pede esse sacrifício de nós a Bíblia pede como sacrifício sacrifício de ações de graças e servir ao próximo todos os dois são sacrifícios servir ao próximo é um sacrifício você entende que esse pessoal que está aqui tocando que canta que está servindo que está na recepção você entende que esse pessoal chega mais cedo e sai mais tarde e eles fazem isso porque eles querem servir a Deus mas eles não fazem isso porque é fácil porque eles têm tempo disponível e não tem mais o que fazer na vida você consegue entender isso? você consegue entender que o tempo que eles têm é o mesmo que cada um de nós aqui tem? você consegue entender que usar falta de tempo é a desculpa mais esfarrapada que a gente tem para dar para Deus para não servir porque todos nós temos 24 horas por dia é uma questão simplesmente de fazer organizar a vida e esquematizar prioridades é assim que a gente acaba se envolvendo para servir esquematizando prioridades o que é prioridade na minha vida? são os dois únicos sacrifícios porque é um sacrifício chega mais cedo sai mais tarde de repente durante a semana tem alguma reunião tem alguma coisa que tem que ser feita alguma atitude que tem que ser tomada providenciada é um sacrifício mas vale a pena porque quando Deus nos vê dando ações de graças servindo a gente nem precisa orar demais porque as bênçãos começam a fluir de uma forma natural como se Deus tivesse aberto uma porteira abriu uma porteira abriu uma janela como Ele prometeu que faria para derramar sobre nós bênçãos sem medida eu sou abençoado não porque eu oro demais ou oro de menos eu sou abençoado porque Deus é fiel a sua palavra amém gente? e quando eu oro eu não preciso fazer uma oração que é um cheio de salamalex eu simplesmente dou graças 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 por aquilo que Ele fez por aquilo que Ele está fazendo mas em especial por aquilo que eu creio que Ele vai fazer quantos aqui creem que em 2021 Deus vai fazer grandes coisas na sua vida? meu irmão não é uma questão de você ter uma visão profética não é uma questão de alguém profetizar para você ah sim te diz o Senhor mês que vem a questão não é essa a questão é o que é que você crê? o que é que você crê? no que você consegue crê? olhe para a palavra olhe para a palavra e lembre-se você e Deus hoje são um você e Deus hoje são um o religioso ouve isso e pensa que nós estamos querendo nos igualar a Jesus mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele Jesus disse isso eu e o Pai somos um para que hoje você e eu possamos dizer a mesma coisa eu e o Pai somos um você e eu não somos Deus mas nós somos filhos amados de um Deus poderoso e nós somos um com Ele nós somos unha e carne com esse Deus e Ele nos abençoa não porque nós fazemos e acontecemos mas porque nós cremos vamos